Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal, eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado e hoje estamos trazendo pra você um lindo game que pra mim, vou ser bem sincero, é um dos games que eu tava esperando Por quê? Eu vou explicar pra vocês, eu sou nordestino, quem segue sabe que o Nerd Tatuado é de Alagoas Isso aqui é nordeste, isso aqui ó, isso aqui é xilografia, essa arte conceituada de xilografia nordestina, cordel um board game nordestino como a gente, como eu, como vocês aqui de Alagoas, como da Paraíba, Pernambuco, do nordeste Isso é um board game cangaceiro, cangaço, venha conhecer esse board game comigo, o que vem na caixa É um game de 30, leva 30 minutos, mas a idade é pra 12 anos a mais, né, e de 2 a 4 jogadores E também, ele é um game de Sanderson Virgulino e com arte de Dan Ramos Olha, gente, xilografia é uma arte de cordel, feita em madeira E você faz essa arte na madeira, pinta de preto e passa madeira nesse papel Olha essa caixa aqui ó Atrás tem explicando algumas coisas dos jogos, do lado tem algumas explicações O Lampião Virgulino aqui, provavelmente o Sanderson Virgulino deve ser familiar do grande Lampião Virgulino, né Mas, esse board game tá lá na Buro pra você comprar Você pode comprar na Buro ou em qualquer parceira da Buro E já vem com uma promoçãozinha também, que é essa carta aqui ó Compadecida Olha que carta linda, que eu vou tirar aqui ó Vamos mostrar primeiro essa carta Ele vem com... explicando o que a Compadecida faz E vem com a arte da Compadecida Que incrível Ele tem um verniz já localizado aqui na arte, olha, você pode ver aqui ó Tem um vernizinho localizado na arte da Compadecida Gente, se você é fã como eu, como um bom nordestino, adoro o alto da Compadecida Esse jogo aqui vai lhe trazer bastante referência, tá Agora vamos deixar de... deixar de longas Vamos ver o que vem na caixa, né Eu adoro esse cheiro Vamos ver o que vem na caixa aqui ó Olha aí Já... Caixa reciclável Tá, olha, a caixa reciclável Vem o manual O Beabá Bem... Nordestinês, tá ligado? O Beabá Manualzinho ó Falando da visão do jogo Da preparação Como jogar Né O fim do jogo As cartas de cangaço Explicando o que cada carta faz à igreja A tocaia, o tiroteio Coiteiro Acampamento Né Vem as cartas de... Core 10 As cartas de Core 10 Né Vou ver o manualzinho aqui Vem esses... Essas moedazinhas aqui Esses... O negócio aqui a gente vai destacar logo tudo agora Eu já removi todos os recursos que vem no game, tá Ele vem três tipos de recursos aqui, tá Vou mostrar aqui pra vocês É... A cachaça Tá vendo a cachaça? Vem a farinha Como diz... De javan Se tem farinha boa É lá que a minha mãe traz Lá de Alagoas E... A bala São os nossos recursos Tá Vem... Um depósitozinho pra você guardar as suas cartas Vem as cartas... Vem as cartas de Cordel Olha, vem algumas cartas de cores diferentes Que eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, tá Essas cartas aqui Agora, gente O que é mais incrível É essa caixa aqui, ó Olha a arte dessa caixa Toda conceituada na estilografia Toda a arte Bem... Nordestina aqui Vou botar aqui pra vocês verem, ó Um pouquinho mais de perto Virando E também dentro dela aqui, ó Que vocês podem ver aqui Também tem, ó Ó, né Não sei se dá pra ver aqui Dentro dela também tem, ó E esses... Essa parte de colocar Que você bota o manual aqui O manual é um pouquinho maior Do... Dele, né Mas quando você botar As cartas aqui O manual fica aqui em cima Não atrapalha nada Pra você fechar Porque tem os recursos também Você pode botar os recursos aqui E as cartas Guardadas, né Vamos pra cá Vamos botar isso aqui Vamos ver as cartas A carta da igreja Como eu disse aí pra vocês Que ela tem um verniz Já localizado No preto, né E vamos lá Vamos... As cartas Mostrando aqui pra vocês Todas as cartas aqui Pra vocês darem uma olhada Lembra que... Gente, lembra que eu mostrei Virado assim a carta Essa carta aqui Essa carta aqui Tem um fundo branco E essa tem a carta O fundo amarelo Eu vou explicar ela agora Tá Pronto Essas cartas aqui São as cartas que você joga Tá Essas cartas são as cartas Que a gente vai jogar Tá E essa carta aqui amarela São as cartas das rodadas São as cartas das rodadas Onde a gente Onde a gente Onde a gente teve mais casos De cangaceiro De cangaço Né Então Se vocês repararem Nós vamos colocar As três cartas assim Vocês vão pegar O preparo é assim Do jogo Sim Antes de mostrar o preparo Tem também As cartas de cordel Que é um tamanho Diferente Olha Você já vê Que é um tamanho Diferente Ela não tem Como abrir Cartas de cordel Que é de um tamanho Diferente Ela tem aqui João Valente O Diabo Né Tem Umas rimas Em cima delas Vocês podem ver aí Que ela tem Umas rimas Em cima dela Ó Mostra Uma Duas Três Quatro Cinco Cinco A preparação do jogo É muito simples Ela Pra preparar o jogo Você vai pegar os recursos Vai deixar Montuado assim Numa parte Onde todos os jogadores Peguem Tá Você vai pegar as cartas Eu vou jogar com quantos jogadores? Eu vou jogar com dois? Eu vou fazer uma preparação de dois Olha Aqui na carta Atrás do nome cangaço Aqui Aqui vocês estão vendo Eu vou mostrar aqui Nessa outra câmera Tem a quantidade de pessoas Então eu vou ter que separar Só as cartas De dois jogadores Vou separar aqui Lembra que no início eu falei Que o gaming é de dois a quatro jogadores? Então Ele tem um montante de cartas Com dois jogadores Um outro montante Com cartas pra Três jogadores E um outro montante Pra jogadores Pra quatro jogadores Olha Ele já vem A certa quantidade Já pensando Nesses jogadores Né O que é que eu vou fazer? Vou colocar As minhas cartas De rodada Lá Na frente Pra todo mundo ver Em cima Da minhas cartas De rodada Tem A quantidade De cartas Que é por rodada Quantidades que eu posso jogar No lixo E Como vai ser O giro De jogadas Aqui em cima Tem um girozinho Se vai ser Ante-horário Ou horário Em cima De cada carta Né Só Eu acredito Só na segunda carta Que tem esse giro Ante-horário Vou colocar aqui Como se um Três jogadores Três turnos Eu vou pegar Embaralhar As minhas cartas De cordel Vou separar Três E vou Colocar E vou selecionar Dessas três Uma carta Pra cada turno Cada vez Eu vou mostrar aqui Pra vocês Essa aqui Ela quer dizer que O primeiro vencedor Vai ganhar Cinco pontos O segundo Vai ganhar Três pontos E o primeiro O empate Ganha dois pontos Aqui Chicó nono E a morte Do cangaceiro Quem tiver Acho que eu acredito Que tiver essa carta Aqui É igual a três pontos E O Bobo De currais Novos Diferente De cinco Cartas Você ganha Cinco pontos Cada explicação Vai ter lá No manual Não se preocupa Como funciona o jogo Fiz essa preparação Eu tenho Essas cinco cartas Aqui Essas três cartas De tempo Vou Separar Na minha primeira rodada Vou pegar Esse aqui Vou colocar aqui Tá vendo que ele já tem Até o espaço Pra você colocar Você só Seleciona Quando for Pra cada turno Vou embaralhar A carta As cartas Aqui Embaralhei Estou com as cartas Só pra dois jogadores O que é que eu vou fazer Aqui diz Que são sete cartas Sete cartas Ó Um Dois Três Três Pronto Pronto Deixa um montante Aqui Próximo Né O que é que eu vou fazer Cada jogador Vai pegar a sua carta Vai estar virado Na sua frente Ao momento certo Que dizer Começa Todos os jogadores Ao mesmo tempo Vira-se as suas cartas Pra ver O que pegou Certo Olha Peguei cartas boas Tá Mas ó Pronto Peguei algumas cartas Aqui Que eu vou mostrar pra vocês Em cada rodada Eu vou jogando Uma carta Na minha frente Eu tenho que pensar Esse é um jogo De draft Cartas De draft card Então eu tenho que Pensar Na jogada Antes de jogar Eu tenho as cartas aqui Se eu Acho que eu vou Ganhar do meu colega Do meu Outro oponente Pra eu ser o rei do cangaço Eu tenho que pensar Estatégicamente Que carta eu vou jogar Por quê? Porque quando Eu jogar uma carta No próximo turno Vamos dizer Eu joguei Essa aqui O coiteiro No próximo turno Gira as cartas O meu Outro colega Jogou Um acampamento Né? Quando passar A rodada Vai virar as cartas Cada um vai pegar A carta do outro Então Eu posso Passar Uma carta Que eu poderia Ganhar pontos Ou ganhar Recursos Melhor Pra o meu Oponente Então você tem que Pensar muito Estatégicamente Como jogar As suas cartas Então O jogo é isso Você vai jogando Cartas Vai rodando E vai passando Até você Ver quem fica Sem nenhuma carta No final Da terceira rodada Vai se somar Os pontos Vai se somar Os recursos E vence Quem tiver O melhor Grupo de cangaceiros Pra derrotar O seu Oponente Com pontos De vitória Né? Essa é uma explicação Rápida do Gabe Cada carta Que eu jogar Aqui Eu vou pegar O recurso Que está em cima Dela Tá vendo aqui Pessoal Ó Em cima Dela Tem um recurso Que eu vou pegar Ela é uma cachaça Eu vou Boto ela aqui E pego o recurso Em cima da casa Tá vendo aqui Do lado Dela Tem um Tem um Aqui Ela quer dizer Que é uma Carta de acompanhamento Então Se eu tiver Vou jogando Vou jogando Vou jogando Peguei aqui Ó O coiteiro Aí eu vou montar O outro coiteiro Tá vendo? Tá vendo que Quando eu jogo Esses dois coiteiros Aqui ó Tem essa Marquinha aqui Embaixo Que são Marquinhas De injução De cartas Cada carta Dessa Tem que ter A outra carta Para valer O ponto Real Dela Tá Fiz a junção Aqui Essa carta De acampamento Tá vendo Carta de acampamento Aqui Ela precisa De outro Essa carta De acampamento Aqui pessoal Ela tem Dois Duas Duas setinhas De cartas Tá vendo aqui Então essa carta É maior Então ela precisa De duas cartas Juntas dela Para fazer O seu Poder Dela ter Sua Colocação Né Nós temos A carta De Cada cartazinha Dessa Quando eu faço Vou mostrar Vou falar Para vocês Já já Como faz Cada ponto Tá Agora vamos É assim que Se faz a rodada Agora eu vou mostrar Para vocês A gente viu Algumas cartas Né Agora eu vou mostrar O que cada Carta Faz A gente mostrou Como monta Como faz a rodada Do jogo No final No final Do game Para vencer Você conta Os pontos Né Como é que Conta os pontos Cada cartazinha Aqui ó Tem abaixo A pontuação Dela Tá vendo aqui Esse é o Chefe do bano Em cima Tem os recursos E a pontuação Aqui no acampamento Que eu vou mostrar Aqui para vocês Tem a pontuação Dela E a posição Que ela vai ficar Na carta Complementar Temos cartas Complementares E cartas Individuais Eu vou mostrar Aqui para vocês Agora Cada carta Individual E cada carta Complementar Para vocês conhecerem E saberem Como jogarem Ela no game Tá Tá vendo Montei a carta Igreja O que ela diz Aqui ó Quando um conjunto De igreja É completado Ele permite Que o jogador Reative O efeito De um conjunto De uma carta Já ativa Em sua área Olha aí Então Pense bem Na estratégia Que você vai montar Tá vendo Que ela montou O desenho Aqui Agora vamos Para a próxima Carta A Tokaya Tokaya A mesma coisa Posição 1 Posição 2 Coloquei a carta Tokaya Aqui para Ser vista Tá Então Tokaya Aqui ó Tokaya Tokaya Ao completar Um conjunto De Tokaya O jogador Deve roubar Imediatamente Um marcador De recurso Em cima De uma carta De outro jogador E colocar Sobre a carta Tokaya Não é possível Roubar Recursos De um conjunto De coiteiros Então Se eu tiver Jogado Essa carta Aí O meu oponente Tem algum recurso Eu vou lá E roubo Se for uma Carta Coiteiro Você não pode Agora eu vou mostrar A carta Coiteiro Aqui para vocês Tá vendo aqui A carta Coiteiro Ao completar Pela Tokaya Então O coiteiro É aquela carta Que você vai Rodar Vai rodar Vai jogar E aí Você vai pegar Um recurso E vai guardar Aí para você Não ser roubado Pelo seu oponente Aí nós temos A carta Acampamento 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 É diferente São três Vou afastar Aqui um pouquinho Acampamento Elas são Três Vocês perceberem O ponto Dela Aqui A carta Que vai Marcar a posição A outra Carta Que tem que ter Esse toque De posição Acampamento É o conjunto De acampamento Que permite Dobrar A pontuação Uma carta Única Ou um conjunto De completo Ao final Do jogo Os cabras Não são considerados Um conjunto Mas o acampamento Pode adicionar Uma carta extra A coleção De cabras Vamos lá Vou explicar Aqui Eu joguei Essa carta Acampamento E eu coloquei Cabra Lembra que eu falei Aqui Os cabras Pontuação Se eu tenho Uma carta Que é essa aqui Eu tenho um ponto Se eu quiser Contar Essa carta Aqui Eu vou pra Três pontos Porque eu tenho Dois cabras Aqui Dois cabras Né Se eu Colocar Mais uma Carta De cabras Aqui Eu vou pra Cinco pontos Se eu pegar Outra carta E colocar Aqui Mais outra Carta No meu Baralho Eu vou Pra sete pontos Então Se eu tenho Essas três Cartas Aqui Só de cabras Eu tenho Cinco pontos E se eu Posso considerar A carta Acampamento Como os cabras E eu vou Pra sete pontos É isso Que quer dizer Esse conjunto De cartas Tá Pronto Nós temos A carta Tiroteio Mesma coisa Tiroteio Posicionamento Dela Aqui Vou colocar Ela na mesa Meu Tiroteio Ao completar Um conjunto De Tiroteio O jogador Pode descartar Uma carta Única Ou um conjunto Incompleto Da área Do jogador De outro Jogador Lembre-se Que cartas Os cabras Sempre Protegem O chefe Certo Se eu Jogar Essa carta Aqui Completei O outro Jogador Vai ter Que se Desfazer De uma Carta Né Ele Só Pode Se Desfazer Se ele Tiver Uma Carta Cabra E o Chefe Pode Eliminar Os cabras Antes De ele Eliminar A carta O chefe Do Bando Ele Só Não Se Leva Essa Embora Se Ele Tiver Se Protegendo Agora Vamos Para As Cartas Únicas Eu Mostrei As Cartas Com Conjunto Agora Vamos Falar Das Cartas Únicas Vamos Pegar Aqui Volante Carta Volante Carta Volante Quando A Carta Volante É Jogado O Efeito Da Carta De Tiroteio E Tocar Não Pode Ser Aplicada Naquela Rodada Olha Efeitos Efeitos Não Aplicados Por Causa De Uma Carta De Volante São Perdidos Só Podem Ser Reativados Por Um Conjunto De Igreja Eu Só Posso Reativar O Meu Poder Da Carta De Conjunto Se Eu Colocar Igreja Aí Vem Para Carta Padin Ó Joguei A Carta Padin Aqui Lembrando Que aqui Embaixo Para eu ter Pontos Dela Eu tenho Que ter Só marca Se eu tiver Dois Balas Duas Balas Lembra Que aqui Eu falei No começo Do game Aqui São os Recursos Que eu Ganho E aqui São os Pontos Que eu Ganho Eu só Ganho Pontos Se eu Tiver Na minha Carta Algum Conjunto Padin Ó Vendo Joguei o Padin Ele joga o Padin Quer dizer Quando a Carta Padin É jogada O jogador Pode Recutar Uma carta Dos cabras De outro Jogador E colocar Em sua Área De jogo O marcador De recursos Daquela Carta É descartado E não Vai Para o Seu Novo Dome Joguei Padin Eu vou Pegar A carta Dos cabras Do meu Oponente E vou Colocar Junto De mim Outra Coisa Essas Duas Cartas Que eu Vou Mostrar Agora Só Aparece Com Três Jogadores A Carta Coroné Carta Coroné Só Com Três Jogadores Lembra Que eu Falei Que Carta Coroné A Carta Coroné Ao jogar A Carta De Coroné O Jogador Pode Escolher Descartá-la Para Substituí-la Por Outra Carta Da Pilha De Descarte De Cangaço A Nova Carta Selecionada Recebe O Recurso Normalmente E A Carta Mascate Também Vem Com Três Jogadores Quando Eu Coloco Ela A Mascate Ao Jogar A Carta De Mascate O Jogador Pode Trocar Um Marcador Qualquer De Recurso De Sua Própria Carta Por Outra Pilha De Recurso Porque Se Joguei O Mascate Eu Posso Pegar Qualquer Outro Recurso Para Minha Pilha De Recursos Não Importa Qual Seja E Agora Vem Chefe Do Bando Lembra Que Eu Não Falei Até Agora Do Chefe Do Bando Como É Que Eu Vou Ser Um Cangaceiro E Eu Não Tenho Chefe Do Bando Chefe Do Bando Eu Já Pego Esses Três Recursos Coloca Aqui Minha Chefe Do Bando Essa Carta Chefe Do Bando Possui Regras Especiais E Essa Carta Possui Regras Especiais E Se Diferencia Das Demais Cartas De Cangaz Apenas Uma Carta Eu Posso Colocar Uma Carta De Chefe Do Bando Na Minha Mesa Se Eu For Jogar Outra Carta De Chefe Do Bando Essa Mais Antiga Sai Tá E O Chefe Do Bando Mais Antigo Seja Descartado O Chefe Do Bando Fica Protegido Se Eu Colocar Lembra Que Eu Disse Os Cabras Só Quem Protege Da Carta De Tiroteio O Chefe Do Bando Se Eu Tiver Colocado Uma Carta Os Cabras Em vez De Eu Perder O Chefe Do Bando Eu Perco A Carta Os Cabras Né Esta Carta Concede Três Recursos Farinha Cachaça E Munição Né E Mais Uma Vez Vou Falar Dos Cabras Para Fechar Os Cabras Protege O Chefe Do Bando De Efeitos De Carta De Tiroteio De Outros Jogadores Sendo Descartado No Lugar Do Chefe Do Bando Essa Carta Contua Total De Cartas Baixadas Na Área Do Jogador Quanto Mais Os Cabras Um Jogador Possuir Mais Pontos Ele Marcará No Final Exemplo Se Um Jogador Tem Quatro Cartas De Cabras Ele Pode Marcar Até Um Total De Sete Pontos Gente Essas Cartas São As Cartas Individuais E Quero Agradecer Também A Burou Por Mais Esse Mimo Esse Maravilhoso Board Game Cangaço Um Jogo Nordestino Como a Gente Um Jogo Raiz Cabra Da Peste Paraibano Pernambucano Um Jogo Que Representa A Nossa História Representa O Nosso Nordeste Esse Game Vai Estar Em Muitas Casas Do Brasil Todo Para Coleção Board Game Para Jogar Em Qualquer Canto E O Massa Né O Massa Que É Uma Caixinha Bonitinha E Você Pode Levar Para Qualquer Lugar Uma Caixa Leve Uma Caixa Pequena Não Uma Caixa Grande Para Você Levar Não Se Esquece De Se Inscrever E Comentar O Que Você Achou Desse Board Game Valeu De E aí